Em Presidente Prudente foi realizada a primeira semifinal do Imagine Brasil Festival de Música que está na quarta edição e reuniu talentos de todo o estado. Festival Imagine Brasil é música na sua melhor definição. Presidente Prudente foi palco da primeira de quatro etapas semifinais no estado. Jovens de 13 a 21 anos disputando vagas para alçar voo na carreira. Os trabalhos realmente são muito bons, eles têm se qualificado muito e têm aprimorado a sua forma de apresentar o seu trabalho. Então esse exercício também de como é que eu vou mandar, eu mando um link, eu boto no Youtube, também é um aprendizado de como gestar essa carreira. Realmente é um programa que descortina esses talentos. Artistas que representam a região tocaram, cantaram e encantaram o público no Teatro Paulo Roberto Lisboa. Demonstração de talento em vários estilos, como pop, erudito, rock e MPB. Muito bom, nível muito alto, está bem divertido. Está sendo muito bom porque com as músicas a gente se inspira a criar músicas e aprender a tocar mais os instrumentos. Um nível altíssimo, né? A galera mandou muito bem. Terminadas as apresentações, pode parecer que a adrenalina baixou, aquele nervosismo antes de subir ao palco terminou. Mas olha, muito pelo contrário, viu? Esse momento é o de maior expectativa. Uma pausa para que os jurados possam definir quem serão os vencedores. Em cada etapa são escolhidos três finalistas. Desafio para os jurados. O mais importante é a qualidade de música, né? Tradicional, tocar juntos, começar juntos, afinado, tudo isso. É se dar dez pontos. Também a presença, carisma, comunicação com a plateia, cinco. Originalidade, também importante. E o último, esses cinco pontos. O último também cinco pontos, que é preparação. E o resultado premiou o erudito do duo Martins Soares. Uma felicidade imensa que não cabe aqui, porque se ganhamos, já ficamos tudo louco ali. Muito feliz por estar lá e agora é estudar para a próxima etapa aí, ver o ano que dá. A gente só tem que agradecer a todos que apoiaram a gente. O pop da banda Radix, que levou ao palco músicas autorais. O nosso nome é Radix, porque nós temos várias origens. Então cada um tem uma inspiração diferente aqui dentro. Eu acho que é o que deixa tudo mais rico, porque cada um traz um pouquinho de conhecimento de cada canto e vai formando uma coisa só. E aí a gente consegue fazer a música fluir. E também com composições próprias, o som da dupla de MPB, Ruda. A gente gosta muito de compor, porque a gente gosta de falar umas coisas. A música autoral, geralmente, na primeira escutada, a gente fica meio... Mas foi bem legal a recepção da galera, foi incrível. Eu gostei demais. É isso aí, a próxima semifinal do Festival Imagine Brasil será no dia 27 de outubro em Santos. E a grande final está marcada para o dia 2 de dezembro em São Paulo. E aí E aí E aí Vamos lá.